Pois é, já fazem 4 meses desde que o último vídeo de Hunter x Hunter saiu aqui no canal, e eu ainda não fechei o grupo principal. Pecado gravíssimo, eu sei, mas hoje eu quero me redimir. Bora fechar o quarteto protagonista da obra com ele. O homem que todo mundo esquece nas análises, mas que na verdade é sim um personagem incrível. O nosso palhaço de grande coração, Leório. Bora entender por que ele é um dos principais personagens pra obra funcionar tão bem. E mais do que isso, porque ele é exatamente como você. Leório é introduzido na história no exato mesmo momento que Kurapika, pouco depois do Gon, quando os três estão se preparando pro exame Hunter. Um teste extremamente difícil e desafiador, mas que ainda assim atrai centenas de candidatos todos os anos. O que não significa que muitos deles são aprovados. Pelo contrário, a cada etapa do exame, cada vez menos candidatos são aprovados e enviados para a próxima fase. O que de cara já tira aqueles malucos aleatórios que aparecem no primeiro episódio. Sobrando só a nata da nata, os assassinos profissionais, membros de clãs poderosos ou descendentes de grandes caçadores. Mas espera aí, se só os brabos dos brabos passam no exame, como o Leório conseguiu passar? Um cara que aparentemente não tem nada de super pra justificar sua aprovação. Bom, esse é exatamente o ponto. No momento em que somos apresentados ao trio principal, Gon, Kurapika e Leório, os papéis de cada um ficam bem claros. Gon é o garoto otimista e ingênuo que tem uma motivação simples e direta. Kurapika é o jovem sério e realista que tem uma motivação sombria e complexa. Já o Leório, bom, ele é o idiota que se passa por esperto, com uma motivação ainda mais simples que a do Gon. Dinheiro. Leório diz que vai se tornar um Hunter pelo dinheiro e que com ele vai poder comprar tudo o que quiser. Mansões, carros, bebidas e qualquer outra coisa. E os três é a motivação mais fútil e egoísta, o que faz o personagem parecer só mais um alívio cômico sem grandes pretensões. Mas é aí que Hunter x Hunter brilha. Nenhum personagem minimamente desenvolvido é simples ou mal feito. Todos têm a sua complexidade e nuances que os tornam únicos e humanos em certos aspectos. Até o Tompa, que a princípio parece totalmente descartável, tem a sua importância. Lidando com a frustração de não ser bom o bastante para ser aprovado. E por isso encontrou a sua satisfação pessoal em destruir os sonhos de outras pessoas. Até alguém assim tem as suas mensagens ideais. O que não é diferente com o Leório. Ainda no quarto episódio, finalmente descobrimos a sua verdadeira motivação. O seu melhor e maior amigo de infância estava doente e cada vez pior. Era uma doença conhecidamente curável, mas a cirurgia custava uma fortuna. E por ambos serem pobres, o seu amigo acabou morrendo sem ajuda. E a partir daquele momento, o sonho de Leório era se tornar um médico. Curar todas as crianças que sofressem da mesma doença. Mesmo que elas fossem pobres e carentes. Dizer aos pais que seus filhos sobreviveriam. Mesmo que eles não pudessem pagar. Mas, infelizmente, Leório descobriu que até mesmo para se tornar um médico, uma quantidade absurda de dinheiro era necessária. Toda a sua vida passou a se pautar nesse princípio. Que o dinheiro pode comprar tudo. Até mesmo a vida das pessoas. O que sim, é um extremismo, mas ainda assim é completamente injustificável por tudo que ele passou. Ainda assim, o próprio Leório não via a si mesmo como um herói ou alguém bondoso. Ele não tentava florear a sua ambição. Ele simplesmente dizia. Sim, eu vou me tornar um hunter por dinheiro. E daí? Isso mostra outra característica extremamente marcante do personagem. A sua sinceridade. Ele não hesita em momento algum em dizer o que realmente pensa. Ou o que precisa ser dito. Mesmo quando não é algo que as pessoas querem ouvir. Leório é, num grupo de amigos, aquele cara que fala as verdades que você precisa ouvir. Mesmo quando não quer. O que o torna também alguém extremamente confiável. Algo mostrado inúmeras vezes durante o anime. Ainda no segundo episódio, vemos se irritar com a examinadora por uma pergunta absurda. Ela havia acabado de testar outro candidato com a seguinte questão. Sua mãe e sua amada foram sequestradas. E você só pode salvar uma. Algo extremamente difícil de se responder. Pra não dizer impossível. Mas o candidato diz que salvaria a mãe. Porque uma amada é substituível. Uma mãe, não. Leório, ao ouvir isso, fica transtornado. Dizendo que não faz sentido. Que era uma pergunta sem resposta certa. Já que cada pessoa responderia de um jeito diferente. Dependendo das suas experiências. E por isso, ao chegar na sua vez de responder. Se salvaria um filho ou uma filha. Ele fica em silêncio. Se preparando pra descer o sarrafo na velha. Mas o que ele não sabia era que essa era a resposta certa. O silêncio diante de uma escolha impossível é a melhor opção. Algo que Kurapika, por ser tão inteligente, já havia notado. Mas Leório não. Ele apenas seguiu seu instinto. E se deixou levar pelo que sentia. O que no fim funcionou perfeitamente. Mesmo não sendo um jeito tão comum de se fazer isso. Leório consegue alcançar os seus objetivos confiando nos seus sentimentos. Algo que se repete logo em seguida. Quando eles são testados por criaturas mágicas que se transformam em humanos. Gon consegue distinguir as criaturas com sua sensibilidade quase sobrenatural. Enquanto Kurapika percebeu que eles estavam mentindo. Já o Leório não fazia ideia de nada disso. Ainda assim, ele foi aprovado por sua bondade e compaixão com o homem que supostamente estava ferido. E ele fez o seu melhor pra medicar e salvar a vida de um desconhecido. E por isso foi aprovado. Leório não é o mais forte, o mais rápido e muito menos o mais inteligente. Ainda assim, ele tem um grande coração. Grande o bastante pra fazer com que ele não só seja aceito no grupo principal, como também seja essencial nele. O quarteto principal de Hunter x Hunter é separado em duas duplas que são mais próximas e íntimas entre si. Com Ikilua, Leório e Kurapika. Cada dupla representando uma faixa etária diferente, com problemas diferentes. Com a primeira tendo um foco muito maior na fase infantil. De descobrimento e equilíbrio entre aproveitar a infância e crescer aos poucos enquanto lida com seus próprios traumas. E a segunda dupla lidando muito mais com temas mais adultos, entre aspas. Como vingança, senso de propósito e responsabilidade. Coisas que são muito bem trabalhadas nos personagens individualmente, como já vimos em outros vídeos do canal. O ponto é que em Leório a parte da responsabilidade e propósito é muito mais destacada. Agindo como um irmão mais velho e às vezes até como um pai. Pra pessoas que não tiveram essa figura por tempo bastante. Seja no caso do Kurapika, que perdeu todo o seu clã por volta dos 12 anos. Ikilua, que basicamente nunca teve um pai, somente um líder. Yugon, que nesse caso literalmente não teve um pai. Por isso Leório assumiu tão rápido esse papel de responsável no grupo. Ele percebeu a falta dessa figura na vida dos companheiros. O que fica muito claro em diversos momentos da história. Como quando o Gon tá levando uma surra do monge careca. E mesmo assim se recusa a desistir. Chegando ao ponto de ter o seu braço quebrado. Leório fica completamente transtornado com a situação. Ameaçando invadir a arena pra impedir que aquilo continuasse. O que claro, Kurapika também faz. Mas é o Leório quem também apoia o Kurapika quando ele enfrenta o Rissoka. O incentivando a desistir da luta por saber o que o Rissoka era capaz. Ele também apoia o Ikilua dizendo que o Gon já era seu amigo. Mesmo que ele ainda não soubesse disso. Nesses três exemplos vemos como Leório tem uma importância enorme no grupo. Mesmo não sendo tão forte ou esperto quanto os outros. Ele é um amigo que sempre se mostra disposto a ajudar os outros. Mesmo quando ele não tem nada a ganhar com aquilo. Como no Arco de York. Onde Gon e Ikilua precisam de dinheiro pra comprar uma cópia do Grid Island. E por isso eles elaboram golpes e mais golpes pra levantar uma grana. Leório não tinha nada a ganhar com aquilo. Ainda assim não hesitou em ajudar os amigos. Até mesmo a Senri só aponta isso no Arco. Quando ela diz que o seu batimento cardíaco é o mais agradável que ela já ouviu. O que sim, é um elogio muito estranho. Mas considerando os poderes dela é sim algo muito significativo. Já que através da exata mesma habilidade. Ela foi capaz de perceber o ódio e o rancor no coração do Kurapika. Algo que eventualmente o levaria a enfrentar sozinho a trupe fantasma. Se expondo a um risco absurdo. E isso fez com que todos se preocupassem com ele. E até nisso Leório se destaca. Já que ele é quem tenta encontrar o amigo incansavelmente. Sabendo que o caminho que Kurapika trilhava só tinha morte como destino. Esse é também um ponto importantíssimo na jornada do personagem. Ele é o equilíbrio perfeito pro Kurapika. Que era alguém muito mais passional do que gostava de admitir. Mesmo tentando parecer frio e realista. Na verdade Kurapika era alguém muito, mas muito afetado pelos seus sentimentos. O que justifica inclusive até mesmo seus poderes. Afinal os olhos do clã curta se ativam quando eles sentem fortes emoções. E por isso ele tenta parecer tão frio e controlado. Justamente pra esconder a sua verdadeira natureza. Enquanto Leório é exatamente o oposto disso. Ele é alguém que não tenta se esconder ou parecer frio. Ele apenas age como sente que deve agir. Não ignorando seus sentimentos. Mas os ouvindo e expressando. Por isso é ele quem apoia o Kurapika quando ele tá ferido ou desanimado. E também é ele quem mais insiste em se aproximar do amigo. Mesmo com a barreira enorme que ele cria ao redor de si mesmo. Pra Kurapika sua missão de vida é se vingar. E ele sabe que no fim dessa estrada só a morte o espera. E ele aceita isso. Desde que seus inimigos sejam mortos por ele. Por isso ele se isola. Tentando fazer da sua vida uma jornada solitária. Algo que Gon não consegue entender totalmente na sua imaturidade. E que Lua tenha dificuldades por conta da sua baixa empatia herdada da sua família. Ou seja, Leório é o único capaz de realmente entender o Kurapika. O único que não só consegue compreender os sentimentos do amigo. Como também confrontá-lo por eles. O fazendo refletir sobre quem ele realmente é e quem ele quer se tornar. Tentando ao máximo tirar desse abismo. Mesmo que ele se recuse a sair. Durante o Arco das Formigas Quimeras. Leório e Kurapika desaparecem por algum tempo. Cada um seguindo seus próprios objetivos. Kurapika coletando os olhos do seu clã. E Leório estudando pra finalmente se tornar um médico. Mas mesmo depois desse afastamento prolongado. Ele ainda é extremamente próximo dos amigos. Principalmente depois que o Gon quase morre. Enfrentando a Pitou em vingança por Kaito. Leório volta imediatamente até o amigo. Pra ajudar como pudesse. Mas infelizmente não havia muito o que ele poderia fazer naquela situação. Gon estava semi-morto. Sendo mantido à base de aparelhos com um corpo completamente reconhecível depois da luta. Ainda assim seu pai biológico não parecia nem sequer se importar se o filho viveria ou não. E por isso Leório confrontou na frente de todos na primeira oportunidade que teve de fazer isso. Leório pergunta por que ele ainda não foi visitar o Gon. Mesmo sabendo do seu estado. E ao perceber que Jing não estava nem aí pro próprio filho à beira da morte. Leório surta e dá um socão bem na cara do Jing. Um dos socos mais satisfatórios da história dos animes. Porque convenhamos. O Jing é um arrombado. Mesmo sabendo da situação do filho. De que ele se dedicou a vida inteira pra conhecê-lo. Ainda agia assim. Ignorando completamente como se ele não fosse ninguém. Na moral. Indefensável isso aí. O mais impressionante disso tudo. É que o Leório não se importa com as consequências das suas ações. Desde que ele esteja fazendo o que acha ser certo. Ele literalmente deu um soco na cara de um dos hunters mais poderosos e famosos do mundo. Frente de centenas de outros hunters. Sem hesitar nem por um segundo sobre o que aquilo faria com sua imagem, sua carreira ou até mesmo com sua vida. E se o Jing revidasse ou decidisse o matar ali mesmo. Ou se depois disso ele fosse visto como um doido e ninguém nunca mais o contratasse. A ponto de não conseguir o dinheiro que tanto almejava. Ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa a qualquer momento pra fazer a coisa certa. E essa é uma das suas principais forças. É como dizem. Um homem que não tem nada, não tem nada a perder. Mas o Leório vai ainda mais além. Mesmo tendo o que perder, ele continua. Faz o que for necessário, independentemente do dano que isso cause a si mesmo. Por conta disso, Leório acaba ganhando muita popularidade. A ponto de se tornar um dos principais candidatos ao cargo de presidente da Associação Hunter. Que agora estava vago depois da morte do Netero. Mais uma vez, uma ação não planejada, guiada totalmente pelos seus impulsos e emoções, levou o Leório a um lugar de destaque e avanço como Hunter. Provando que nem só de força bruta vive um caçador. E mesmo assim, nessa nova posição de destaque, ele não abriu mão das suas raízes. Ao invés de começar a se preocupar com sua imagem e ver aquilo como uma oportunidade única de se tornar a pessoa mais importante da associação, ele apenas continua o mesmo cara simples e direto de sempre. O que é um contraste muito interessante com a imagem extremamente gananciosa que ele passou no início da obra. No seu discurso como um dos quatro candidatos mais bem colocados na votação, Leório simplesmente ignora completamente a eleição. E apenas pede por ajuda pra salvar o Gon. Um homem que desde o início se via como um cara fútil e ganancioso. Jogar essa chance no lixo pra tentar salvar um amigo é na verdade muito nobre. Todo seu discurso é sobre como ele não pôde ajudar o Gon tanto quanto ele queria. Ele diz que gostaria de poder ter feito muito mais do que apenas conversado com ele e estado ao seu lado. E é aí que o Leório tem uma das passagens mais interessantes do personagem. Mesmo depois de tanto tempo em sua jornada, ele percebe que talvez tudo que tenha feito tenha sido em vão. Que enquanto estava lá estudando pra se tornar um médico, ele bebia, saía e se divertia com as garotas. Tudo isso enquanto o Gon, que era apenas uma criança, estava arriscando a sua própria vida pra salvar o mundo das formigas quimeras. Fazendo algo muito mais altruísta que ele. E mesmo agora, que Lua estava arriscando tudo, enfrentando a sua própria família. Uma família composta pelos maiores e mais letais assassinos do mundo pra salvar o Gon. Enquanto ele continuava sendo inútil. Era assim que Leório se via naquele momento. Desesperado pra ver um amigo bem novamente, mas se sentindo impotente diante daquilo tudo. O que torna a próxima cena ainda mais emocionante do que ela já seria. No meio de mais uma sessão de discursos da eleição para presidente, Morel abre as portas do salão e grita por Leório. Pra em seguida, vermos o Gon caminhando, finalmente recuperado. Leório larga o microfone, abandona o palco e corre em lágrimas pra abraçar o amigo. E a cena é simplesmente perfeita. É impossível não reconhecer a verdadeira amizade entre eles. E mais ainda, o quanto Leório se comporta como o verdadeiro pai de Gon. Algo que Jim até agora não fez. O papel do Leório na história é muito maior do que apenas o cara engraçado e idiota do grupo. Ele é sim um alívio cômico que contrasta com o peso do Kurapka, que é a sua dupla dentro do quarteto. Mas isso nem de longe resume o que o personagem representa. Leório lida constantemente com seu trauma pessoal de não ter salvo seu amigo de infância, transferindo essa perda pra sua necessidade de cuidar das pessoas ao seu redor. Seja como seu irmão mais velho ou como pai. É ele quem oferece a voz da razão em situações complicadas, onde os personagens estão emocionalmente afetados demais pra perceber até mesmo o óbvio. E principalmente, ele é o ponto de identificação com os leitores. Ele é um cara comum no mundo onde todos parecem ser especiais, menos ele. E por isso, tenta a todo custo parecer mais do que realmente é. O que convenhamos, é algo que todos nós fazemos quando estamos conhecendo alguém ou só tentando causar uma boa impressão. É compreensível quem vê o Leório como inútil por ele não ter grandes demonstrações de força e lutas marcantes como os outros. Mas a sua importância está muito mais dentro da história e do relacionamento com os outros personagens do que fora dela. Ou, em outras palavras, o Leório é aquele suporte que normalmente passa batido. Mas se ele não estiver, é rapidinho a sua falta é sentido. Então sim, meus amigos. O Leório é um excelente personagem que merece sim mais atenção. O que provavelmente vai acontecer nos próximos capítulos do mangá. Considerando que a história agora tem ele e o Killua como o protagonista do quarteto, por assim dizer. Isso se o Togashi lançar mais alguma coisa, né? Mas e você? O que acha do Leório? Acorda comigo? Discorda de mim? Comenta aí embaixo que agora eu quero saber a sua opinião. No mais, eu espero que tenha gostado desse conteúdo de Hunter x Hunter. Dá uma força no engajamento se você quiser ver mais vídeos dessa obra-prima por aqui. Porque, né? Sabe como é o YouTube. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal. Essa galera que vem aumentando bastante recentemente. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Vocês fazem total diferença. Tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu. Tchau.